Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cartão do Zé. Estarei fazendo uma leitura intuitiva aí, tá? No segundo peixe, um conselho do seu Zé, tá? Um conselho atemporal. Vamos ver o conselho do seu Zé pra você, peixe? Salve o seu Zé, salve o malandro. Seu Zé, qual o conselho aí pro segundo peixe aí? Qual o conselho do seu Zé? Eu sei que o senhor é inscrito, se inscreva, tá, pessoal? Qual o conselho do seu Zé, do senhor aí, pro segundo peixe? Salve o malandro, Andrade. Salve o seu Zé. Salve o seu Zé tá mandando dizer que vocês tomam um certo cuidado, tá? Toma um certo cuidado com as pessoas que falam ser sua amiga, tá? A pessoa fala ser seu companheiro, ser seu fiel escudeiro, tá? Salve o seu Zé tá dizendo aqui que haverá uma notícia aí um pouco complicada pra você, tá superando, tá? Então já vem se precavendo, tá? Vem afastando essas pessoas negativas de sua volta, tá? É uma pessoa negativa, uma pessoa perigosa, tá? Salve o seu Zé tá dizendo aqui, tá? Não será agora que essa pessoa vai dar as caras, porém, seu Zé tá dizendo que você já tomou um certo cuidado, tá? Que essa pessoa vai vir trazendo perdas e desgaste pra sua vida aí, tá? Uma pessoa invejada, uma pessoa... É, como falar assim, invejada não. Uma pessoa invejosa, uma pessoa perigosa, tá? Então o seu Zé tá pedindo pra você tomar um certo cuidado, tá? Inclusive com roubos, tá? Inclusive com roubos. Então toma cuidado com quem você bota na sua casa, tá, peixe? É, um conselho que você usa é pra você, tá? Esse conselho é intuitivo e atemporal, tá? Não importa o tempo que chega em você, desde que chegue, tá? Olha só, tá? Então você aí que tá assistindo aí até nesse momento, tá? Você já tava falando pra você tomar um certo cuidado, inclusive, no seu emprego, tá? Uma pessoa aí, uma pessoa traiçoeira. Essa pessoa vai querer interferir na sua relação aí com o seu patrão, com os seus companheiros de serviço, tá? Essa pessoa vai fazer alguma sujeira e vai colocar a culpa em você, tá? Então o conselho do seu Zé é pra você tomar um cuidado, tá? Toma um cuidado, é... Corta esse laço com essa pessoa perigosa, tá? Uma pessoa suja e traiçoeira, tá? Então você já tá dizendo pra você cortar esse laço, cortar essa amizade falsa, tá? Porque por mais que seja complicado, vai haver desgaste nessa relação sul, que vai virar um corte doloroso, tá? Não será agora que essa pessoa vai dar as caras, porém já vai dar as caras aí futuramente, tá? Então já é melhor se precaver e tomar esse certo cuidado, tá? Só o seu Zé. Esse é o conselho do seu Zé pro signo de peixe.